Música 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 Aqui ó, aqui ó, aqui ó Ai, aqui ó Aqui ó, pega aqui ó, por trás Aqui ó, por esse buraco Não, Gabriel, não, Gabriel É melhor virar ele É melhor você catar aqui assim Debaixo ele consegue pegar, né Então vira ele de ponto Aí Mited Ai, puta Música Fala com medo, graçada Filma nas aterroresais das meninas Olha aí, não vai fazer nada Boa, boa Eu enfia a mão pelo outro buraco, tio Ai, cara, vai pro meio Agora, agora, Alex É porque eu tenho que pegar a santa Hum, já dá porra Ai, tio Olha lá, é muito difícil A minha mão não passa 1 2 2 2 3 ут Obrigado.